Comprei! Eu vou fazer cada milkshake! Isso aqui nada mais é do que uma garrafa liquidificador portátil. Olha só! Mas a gente chega na academia com isso? Eu nem vou na academia. Olha que chique o carregador dela. E eu trouxe algumas coisinhas para a gente testar. Primeiro eu pensei a gente começar mais básico com o suquinho de melancia. Gelo fecha e aqui no alto a gente coloca água. Gente! Morango, óleo, leite condensado, um pouquinho de gelo e agora leite. Hum! Hum! Açaí congelado, leite condensado, leite em pó. Vem aí, tá? Rangel Shakes, me aguarde! Tô passado! Tchau! Tchau! Tchau!